Duas pessoas, dois caras, dois moços, vai, dois moços, ia viajando no trem. E um dos caras, toda hora, pegava uma garrafinha e pulia na boca. E o outro cara, tava vendo e explicava, o que será que tá bebendo? Ele pensava que tava bebendo. Aí, quando chegou, passou um túnel, ficou escuro, o outro cara captou a garrafinha e clava. Aí, pô, rapaz, mas o que você tá, o que você tá tomando? Que eu queria saber, mas não senti gosto de nada. Falei, não, não tô tomando nada, não. Eu tô cuspindo aí, que eu sou tuberculoso. E eu contei essas piadas aqui? Quantas vezes? Nunca, olha, você não vai tapar no meio do rumo. Apagou da minha cabeça, eu não lembro nada. Não lembro nada, 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 nada. Apagou tudo da minha cabeça. Mas lembra... Vou falar o que, se eu não sei o que é. Ó, mas lembra de ir lá na cama dela de madrugada, você lembra, né? Ô, o que que é isso, rapaz? Para, para.